Você já viu líder andar em bando? Os 10 carros mais caros do mundo só tem em dois lugares. Se fosse para andar em bando, eles iam fazer ônibus de luxo. E todo mundo, os bilionários, iam andar de ônibus, cheio de gente. Por que só tem em dois lugares? É você e sua esposa, acabou. Nem os meninos. Tem um jogador de basquete que o pai dele falou assim. Aonde estiver seu tempo, seu foco, sua energia e sua imagem, ali estarão os seus resultados. Se você ainda não tem resultado, talvez você está dividindo o tempo. Às vezes você tem um resultado mediano em todas as áreas da sua vida. Porque você está dividindo o tempo. Você está fazendo cinco business ao mesmo tempo e você não está conseguindo focar em nenhum. Você está dividindo o seu tempo, sua energia, seu foco e sua imagem. Por isso que você não tem resultado. Não é porque você é pior do que ninguém. A hora que você decidir eliminar um monte de coisa da sua vida e focar em uma única coisa, e colocar seu tempo, seu foco, sua energia e sua imagem em uma única coisa, você vai explodir. Faz com a amiga assim, ó. Bum! Bum! Você vai explodir. Sabe por que você vai explodir? Eu vou falar para você. E sabe por que se você pegar essa informação e dar para alguém que está em casa e que não está aqui, não vai acontecer? Porque ela não tomou a atitude de estar aqui buscando conhecimento. Então, com todo o conhecimento que você vai absorver aqui hoje, presta atenção no que eu estou falando que é muito sério. Com todo o conhecimento que você vai absorver aqui hoje, se você colocar seu foco, sua energia, seu tempo, a sua imagem, o que vai acontecer? Bum! Vai explodir. Mas não adianta querer que o outro lá, seu amigo, exploda também. Ele não estava aqui, ele não sabe. Daqui para frente você vai começar a ser chamado de doido, porque você vai sair daqui diferente de que você entrou. O pessoal vai falar que você é doido. Ih, olha lá o outro é doido. Agora é negócio de mentoria, de curso, de não sei o quê, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. Enquanto você está lá na churrasqueirinha dele, tomando uma cervejinha dele, o homem fala, ih, doidou, olha lá, doidou, doidou. Doidou. Ih, olha lá, ficou doido. Olha o outro doido. Está todo mundo doido agora. Negócio de mentoria, curso, não sei o quê. Imersão? O que é que é que é que é que é imersão? Eles vão começar a te chamar de doido. E está tudo certo. Sabe por quê que eles te chamam de doido? Porque quando você sai do cotidiano das pessoas comuns, você está achado de louco. Porque o que é o cotidiano das pessoas comuns? Muita gente que está ao teu redor, para ele é normal. Tem uma vidinha medíocre, um salarinho ali. Tudo é no diminutivo, já reparou? Meu salarinho, meu dinheirinho, meu carrinho. Ele é vítima. Meu empreguinho. Meu empreguinho. E aí você fica ali do lado. E nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Financeiramente, emocionalmente, profissionalmente. Então, com quem que você está caminhando? Com quem que você está andando, pelo amor de Deus? Quem que você está permitindo entrar na tua casa? A Bíblia diz que o ódio é ruim. Que a ira sobrepõe o ódio, mas que a inveja sobrepõe a ambos. Quem que está entrando dentro da tua casa? Quem está andando contigo? Quem está caminhando com você do seu lado? Tira as âncoras da sua vida. Elimina, limpa, deixa embora. Você não vai conseguir escalar uma montanha carregando gente. Esquece. É pesado demais. É você sozinho. Sabe por que você não vai? Você pode até ter força para carregar. Mas você vai atrasar a conquista do seu objetivo, da tua meta. Porque todas as pessoas que estão do seu lado e não estão aqui hoje, elas não estão se preparando como você. Elas não são obstinadas como você. Elas não estão na busca como você. Como é que você quer que ela chegue onde você chegue, se ela não está aqui hoje? Então, para para pensar com quem que você está andando, com quem que você está permitindo adentrar o seu ambiente, em qual mesa você está se assentando, com quem que você está convivendo. Fala para mim. Para e pensa aí, cara. Aquela pessoa que só fica ali, tudo que você fala para ela, ela fala assim, rapaz, você está doido, esquece isso aí, não é para você não. Você fala, não, rapaz, mas eu já fui lá, vou comprar uma Mercedes ali, é 100 mil dólares, eu dou a entrada lá e eu compro, eu consigo pagar. Não, isso não é para você não, rapaz. Que negócio de Mercedes? Você tem que andar de Corolla e compra um usadinho ali, 1997, está bom demais. Te leva e te traz para onde você for. Rapaz, está tudo errado. Ah, ele aí de novo. As mães não entram não, viu, se é a instrução do profissional. Entendeu? Para de ouvir. Paulo vai falar aqui, ó, a franga, elimina. Sabe por que eles falam isso? É porque eles não querem que você tenha. Se ele não quer que você tenha, porque ele não consegue ter, ele fala, não, rapaz, se ele comprar esse carro aí, ele vai ficar melhor do que eu. As pessoas, muitas das vezes, querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Por isso que quem lidera é sozinho. Por isso que quanto mais a pessoa quer... Pode passar de novo? Não precisa pagar não, né? Então está bom. Qualquer coisa você fala com o pessoal ali que eles te pagam. Então, o que acontece? Desculpa, viu, querido? Pisei no seu pé aí, sapato bonito. Então, o que acontece? Você já viu líder andar em bando? Já? Gente, presta atenção em uma coisa. Se fosse para andar em bando, carro caro, os dez carros mais caros do mundo só tem em dois lugares. Beleza? Se fosse para andar em bando, eles iam fazer ônibus de luxo. E todo mundo, os bilionários, iam andar de ônibus, cheio de gente. Por que só tem em dois lugares? É você e sua esposa, acabou. Nem os meninos. Tem um jogador de basquete, que o pai dele falou assim, o filho dele falou assim, nós somos ricos. Nós não. Eu sou rico. É minha casa, meu carro, meu dinheiro. Você trabalha com o que é seu. Enquanto você morar aqui, eu te sustento. Dezoito anos, caça seu rumo. Os dez carros mais caros do mundo só tem em dois lugares. E você insiste em andar de splinter, cheio de gente. Continua para você ver onde você vai parar. Eu estou falando a verdade. Você não quer acreditar em mim, então... Olha lá.